A taxa de analfabetismo no Brasil caiu mais de 2 pontos percentuais e meio em 12 anos. Apesar da redução, o número de pessoas que não sabem ler nem escrever ainda preocupa. Apesar de ter estudado até o segundo ano do ensino fundamental, o José precisou trocar os cadernos pela pesca. Sempre eu botei na cabeça para voltar a estudar, só que eu viajo mais para fora, para o mar, pescando para ganhar o pão de cada dia. Não aprendeu a escrever e quando precisa assinar, usa a impressão digital. São mais de 11 milhões e 400 mil brasileiros acima de 15 anos que não sabem ler nem escrever um simples bilhete. A maior taxa de analfabetismo está no nordeste do país, que reúne 22 dos 25 municípios com os piores índices. Nas cidades menores, o analfabetismo é quatro vezes maior do que nas com mais de 500 mil habitantes. Entre todos os estados brasileiros, Santa Catarina tem a maior taxa de alfabetizados. A Lagoas, a menor. O Censo 2022 também indicou que o analfabetismo é maior entre mulheres, indígenas, pretos e pardos e pessoas com mais de 65 anos. Para o IBGE, os dados ajudarão a orientar políticas educacionais. A integração das informações permitiria aos nossos gestores, no âmbito municipal, estadual e federal, ter condições melhores de tomar decisão. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. O que é mais importante e receba notícias personalizadas. O que é mais importante e receba notícias personalizadas. O que é mais importante e receba notícias personalizadas.